Música Curando eu recebo mais poder Curando eu me entrego ao meu Deus Curando eu me esqueço até do mundo Sinto paz em um segundo Sinto o céu bem junto a mim Curando posso até tocar o céu Curando me perdoa com meu Deus Curando digo a ele o que sinto O trapasso infinito Sigo ao trono de Deus Curando reconheço quem tu és Meus joelhos lanço aos teus pés Quero entregar a minha vida em tuas mãos Uma vida de oração Curando posso abrir o coração Curando posso abrir o coração Curando posso ouvir a voz do Pai Curando meus temores Curando meus temores vão embora Sinto paz a toda hora Curando meu coração Curando meu Senhor Curando meu Senhor Curando meu Senhor Amém. 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 Louvado seja o Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre, né? Maravilhoso isso. Eu estou vendo que o Ricas está entrando aí. O Ricas, você pode abrir então o seu microfone e fazer a oração inicial, tá bom? Ok. Vamos orar então. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, primeiramente nós te agradecemos por esse dia, o grande milagre da vida, pois acordamos e estamos aqui para te adorar, te louvar e te agradecer nesta manhã. Obrigado por tudo que tu tem feito pela humanidade, por estarmos aqui na tua presença. Te pedimos nesse mesmo instante que tu mandes exposta o teu Santo Espírito sobre nós, sobre cada um, para que possamos abrir a tua palavra e refletir sobre a mensagem que tu tens para nós. Abençoe o teu servo, se dispôsse a, neste horário, todos os dias, transmitir a tua palavra, o teu coração, a tua boca, para que possamos compreender a nossa, melhor, a nossa missão. Que assim seja, em teu nome e em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus seja louvado hoje e sempre. Amém. Amém. Que bom, né? O nome do Senhor Jesus é um nome que nos dá força, né? Quando nós falamos o nome do Senhor Jesus Cristo, alguma coisa muito boa acontece, né? Os anjos se aproximam de nós. Isso é realmente maravilhoso. A gente poder falar o nome do Senhor Jesus Cristo. E nós, então, vamos dar continuidade ao nosso assunto. Aqueles que têm a revista, peguem a revista. Aqueles que não têm, podem participar aí através do PDF, né? Que eu mandei aí esses dias. Hoje, nós vamos estudar a quarta meta. Interessados recebendo estudos bíblicos. Até aqui, nós estávamos falando a respeito do preparo. Do preparo de pessoas dando estudos bíblicos. De irmãos sendo preparados para poder dar estudos bíblicos. Nessa quarta meta, agora nós vamos trabalhar o número de interessados recebendo estudos bíblicos. Ou seja, é o preparo para que as pessoas lá fora recebam os ensinamentos da Palavra de Deus, como foi a ordem de Jesus. Estatisticamente, em cada quatro pessoas que estudam, uma, pelo menos, toma uma decisão ao lado do Senhor Jesus Cristo e acabam se batizando. E isso é muito mais facilitado quando acontece em pequenos grupos, em unidades de ação, ou em pequenos grupos de pessoas. É muito mais fácil a pessoa se desembaraçar da sua timidez, do seu acanhamento, num grupo pequeno. Há muitas pessoas que não iriam numa igreja. Pelo menos não, à primeira vista, elas não iriam a uma igreja. Mas elas certamente iriam na casa de um amigo, de um vizinho. E nós estamos aí exatamente para poder fazer essa articulação. Porque quando as pessoas vão na nossa casa e elas observam como nós procedemos, as músicas que cantamos, as mensagens que nós pregamos, quando as pessoas observam isso, elas acabam notando que a nossa igreja é uma extensão também do nosso lar. Ou o nosso lar é uma extensão da igreja. E assim elas se dispõem a participar da igreja. Então, se elas vão no pequeno grupo, elas ficam mais abertas para poder ir até a igreja, ir ao templo e poder orar junto conosco. E é ali no pequeno grupo, então, que as pessoas vão finalmente aceitar o batismo, que é a consumação do trabalho evangelístico. É lógico que não para aí, porque tem todo um ensinamento, tem todo um convívio, tem todo um conjunto de fatores que as pessoas vão precisar observar. Mas o batismo, de fato, eu costumo dizer que o batismo é o salário do evangelismo. É a ponta, é o final. E isso fica evidente no apelo feito aos conversos de Éfeso, quando Paulo fez esse apelo. E nós vamos observar aqui, eu gostaria de ler com vocês alguns textos. São textos bem ao ponto para aquilo que nós estamos estudando. Vamos abrir a nossa Bíblia em Atos 19, de 4 a 6. Atos dos Apóstolos, 19, de 4 a 6, está escrito assim, Disse-lhes Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Então, esse foi um fenômeno que aconteceu em Éfeso. Agora, nós vamos ver o batismo sendo sempre gerado como a consumação do trabalho. Nós vamos ver agora na experiência de Lídia. Lídia foi uma pessoa muito importante também. A sua conversão e o batismo foi algo assim muito, eu diria, foi um avanço para a igreja. Porque ela era uma pessoa muito, muito dinâmica. E vale aqui salientar que as mulheres tiveram um papel muito importante no crescimento da igreja no Novo Testamento. Então, Lídia e sua família. Atos 16, verso 14. Então, é Deus que abre o coração, mas nós temos que fazer a nossa parte, né? Nós precisamos levar, então, a mensagem da cruz para as pessoas. Nas muitas conversões e batismo em Corinto, incluindo... Agora, nós vamos ver alguns outros personagens aqui. Crispo, Atos 18, verso 8. Atos 18, verso 8. Crispo. Mas Crispo, o principal da sinagoga... Notem que ele era uma pessoa que tinha uma importância dentro do judaísmo, né? O principal da sinagoga. Creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Então, aqui nós estamos vendo aí a consumação do trabalho. Negalho, 1 Coríntios 1, verso 14. Outro personagem. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 14. 1 Coríntios 1, verso 14. Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio. Porque Paulo não queria ser exaltado. Ele não queria que as pessoas pensassem que ele tinha interesses ulteriores, além do interesse do evangelho, de ganhar almas para Jesus Cristo, né? Esse que é o ponto. Até porque ele disse que o chamado dele não foi para batizar. O chamado dele foi para evangelizar. Então, Paulo fazia o evangelismo, estabelecia a igreja local, né? Então, outros é que faziam esse trabalho. Às vezes, ele tinha que fazer por não haver quem fizesse, mas não era assim a tônica do trabalho dele. Não era a especialidade dele. Não era a razão pela qual ele havia sido chamado por Deus. Paulo foi chamado para poder avançar, pregar o evangelho. E outros ficavam na igreja local para poder fazer esse trabalho, inclusive de batizar. Então, não apenas devemos estar dispostos a ministrar a palavra, aceitando o desafio de Paulo a cada um de nós. Tal qual fazer chamados e apelos aqueles que estão preparados para esta decisão ao lado de Cristo. Então, nós somos desafiados. E esse desafio, eu gostaria de ler com vocês, assim, ipsilitres, porque é um dos textos que eu mais aprecio nas Sagradas Escrituras. É Romanos, capítulo 10, 14 e 15. Vamos lá, Romanos 10, verso 14 e 15. Ok. Vamos lá. Esse texto é desafiador. Diz assim. Esse texto é um texto, assim, muito importante. No entanto, o apóstolo Paulo faz uma pergunta. Como é que nós, como as pessoas vão ouvir se não houver quem pregue? Então, se não tiver quem pregue, o evangelho não pode avançar. As pessoas não vão poder abrir a boca e dizer assim, eu aceito o Senhor Jesus Cristo, se elas não conhecem o Senhor Jesus Cristo. Então, é um trabalho nosso. Nós devemos fazer esse trabalho. É o trabalho de irmos e evangelizar. É um desafio que ele faz. Nós devemos aceitar esse desafio, porque ele é nosso. Então, vamos lá. Vou ler agora. Ipsis litres, o texto diz assim. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito? Quão formosos são os pés dos que anunciam as coisas boas? E aqui ele está fazendo uma citação. Diz aí os capítulos 52, versículo 7. Hoje de manhã, na minha meditação, eu gosto sempre de ler um livro muito especial na minha meditação. Eu estava lendo aqui as palavras do pastor Mark Filling. Ele vai apresentar três razões pelas quais o Senhor Jesus Cristo ainda não voltou. Por que o atraso da segunda vinda de Cristo? Eu quero ler para vocês aqui a primeira razão. Aí a gente pode depois compartilhar com vocês as outras razões. A primeira razão. Cristo espera com amor, sofrendo pela agonia, dor, tristeza, pobreza, doença e morte de nosso mundo. Mas ele espera que o evangelho seja pregado com poder para que toda a humanidade tenha uma oportunidade de ser salva. Então, tanto o apóstolo Pedro quanto o evangelista Mateus relatam essa verdade. Por exemplo, Mateus 24, 14 diz que será pregado o evangelho do reino por todo mundo a testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Ou seja, quando o evangelho for pregado a todo mundo. E na segunda carta de Pedro 3, verso 9, ele diz. Pedro, não retarda o Senhor a sua promessa como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. E a irmã White dá a sua colaboração também, aqui no livro O Desejado de Todas as Nações, na página 633 e 634. Ela diz assim, Olha que coisa, né? Desculpe, irmãos. Houvesse a igreja de Cristo, de Corinto, não. Não era época. Naquela época não era para Jesus voltar naquela época. Desculpe. Houvesse a igreja de Cristo, feito a obra que lhe foi designada, como ele ordenou, o mundo inteiro haveria sido antes advertido. E o Senhor Jesus teria vindo à terra em poder e grande glória. Agora, uma outra citação, essa citação foi do Desejado 633 e 634. A outra está no livro Educação 264, que é o que eu vou ler para vocês agora. Ela diz assim, Então, nós estamos aí vivendo uma tremenda pandemia, uma situação que a maioria de nós nunca viu. As pessoas aí são mais velhas, que já tem aí em torno de 100 anos, passaram por situações bem prementes. Alguns presenciaram a gripe espanhola, presenciaram a Segunda Guerra Mundial. A maioria já foi, são pessoas já, são coisas bem antigas. Porém, nós que vivemos nessa geração, nós nunca presenciamos, nunca tateamos uma situação como essa. A gente vê pessoas bem próximas de nós, sofrendo doenças terríveis, e também a criminalidade, os problemas sociais que nos enfrentamos, particularmente aqui no Brasil. Então, nós precisamos, de fato, fazer a nossa parte para apressar a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, isso é um apelo que eu faço, que nós aproveitemos agora essa campanha evangelística da Semana Santa, para que nós possamos realmente convidar as pessoas para conhecerem o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá bom? Então, que Deus nos abençoe e vamos fortalecer os braços, os punhos da fé para fazer a obra do Senhor e que Ele seja louvado. E amanhã, irmãos, nós vamos falar a respeito do discípulos fiéis, é a meta 5. Amanhã, discípulos fiéis, nós nos encontramos aí neste mesmo horário para poder estudarmos um pouco mais a palavra de Deus. Vamos, então, fazer a oração final. Pai Silencial, a Ti, Senhor, nós tributamos o nosso louvor, toda a honra e glória devidas ao Teu nome, e, acima de tudo, Senhor Deus, a nossa gratidão profunda, porque um dia Tu nos chamaste das trevas para a Tua maravilhosa luz e ainda nos deste esta prerrogativa de sermos coparticipantes com o Senhor Jesus Cristo da salvação dos perdidos. Pedimos a Ti, Senhor, que Tu nos fortaleças a fé, fortaleças os nossos joelhos em oração e derrame, ó Deus, sobre nós o Teu santo e bom Espírito. Ó Pai, eu Te peço, no nome sagrado de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive pela eternidade. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos neste dia e que as bênçãos sejam não apenas hoje, mas sempre. Amém.